Doutor? Fernando Santoro. Thalita Werneck. Muito prazer. Prazer no meu. Simpatia, hein? Simpatia boa. Era isso só, acabou. Obrigado, tchau. O senhor é? Filósofo dionisíaco. Quer fumar um cigarrinho? Vamos fumar um cigarrinho pra gente poder... Não, cigarro eu não fumo. Não, nem eu. Em nenhum momento. Filosofia, o quanto é pensamento, o quanto é maconha? Pensamento o tempo todo. O que você usa pra pensar aí é problema seu. Agressividade com a grávida. Pensar o quê? A questão não é o quê, é como e até onde. Não. Como? Pela vagina. Até onde? Hora do parto. Mais fundo possível. Que isso, senhor? Não, mas por exemplo... Não, peraí. Que isso, senhor? Já? Já. Eu pensei que isso era no final. Não, é a qualquer hora. A Grécia é o berço da filosofia. Comente e desfique o beijo grego com um belo biquinho. Pode ser agora. Não precisa nem ter sido antes. Mas aí eu já começo a não entender nada e já começo a abarcar uma terapia aqui no telefone. Oi, quero ir hoje. Não, mas quando você tá entendendo tudo, você não está dentro da filosofia. Então filosofia é você entender que não deve entender. Começa assim. E quando você entende, você para estudar, você se forma ou você começa a pesquisar de novo porque você teve dúvidas se eu vou ter entrado sobre essa coisa do estudo que você não estudou. É a minha dúvida. Platão diz que você tá estudando filosofia pra aprender a morrer. Platão fala um monte de merda. Ou seja, vai o tempo todo até o fim e até a hora da morte. Ah, e Platão você vai me desculpar. Não tem hora que acaba. Porque eu já fiquei com Platão e Platão é um... A gente... Há muito tempo que eu não falo com Platão. Como é que ele tá, hein? É, a gente tem que aprender a falar com os mortos. Chico Xavier. Aí não é filosofia. Concordas? Ulisses da Odisseia. Tiresias. Tiresias e todas as tragédias. Tiresias é aquele cego. Isso. Que tá no mundo dos mortos. Ah, não. Ele faleceu? Não, não. Muito tempo. Ei, caramba, eu não tive tempo de ir. Mas dá pra falar com ele. Mas eu não gostaria que tá me assustando um pouquinho, sabia? Quantas horas por dia você passa olhando para o horizonte com cara reflexiva? Eu não tenho espelho no horizonte pra ver se eu tô com cara reflexiva. Ai, meu Deus. Mas até quando ele tá dormindo, sonha... Tá, mas isso o ser humano não faz? É. Mas aí tem que fazer faculdade? Não. Então por que o senhor perdeu quatro anos na tua vida? Entrar num esquema de pirâmide bom? Por que ele tem que fazer filosofia? Muito mais, muito mais. Até o dia que você morrer. Mas pra ganhar quanto, gente? Pra valer a pena isso? Não necessariamente contado em reais, que reais não vale muita coisa, né? Não. Sim. Em dólar. O filósofo. O filósofo. Ah, não me julga com os olhares não. O filósofo. Desmascara. Hum? Ah, agora você faz de desentendido e vai pesquisar a vida inteira até descobrir uma resposta que não teve. Você existe. Me prove. Bom, eu... Reprovado. Então, o que estamos fazendo aqui? E o que latino está fazendo aqui? Um latin... Um grego... Um latino. Não é latina. Latino. Ah, eu ouvi latino. Latino vem de qual grego? Vem do Lácio. 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 Gente que mora no Lácio. Onde é que fica esse continente? Uma península europeia chamada Itália. Por que eu não falo Itália, então? Pai de economizar aqui. Dez minutos, meu lácio. Vai acabar do água em dois minutinhos. Pergunta tem o que fazer. Bom, isso já é um bom começo. Você aceita, então, continuar só com perguntas nessa entrevista? O principal é que, de alguma forma... Em perguntas. Você faça a pergunta. Pô, a perguntona bacana em cima disso. Hã? Que pergunta você faz em cima dessa pergunta? Pra ser questionador e fazer pergunta em cima da pergunta que eu te fiz? Eu pergunto qual é a pergunta mais importante pra você. E qual é a resposta que você me dá pra pergunta que você mesmo me fez, a qual eu te perguntei antes que você tivesse dito que eu tinha que te perguntar uma coisa? Que eu tenho que continuar a responder... Com perguntas. Com perguntas. Perfeito. E como faz pra continuar a responder com perguntas? Se é uma entrevista? Não sabe alguma coisa. Um a zero maconheiros, zero filósofos. Só quero, assim, pagar de inteligentona quais as frases que eu preciso decorar pra... Pum! Ela é filósofa. Bárbara caçã. Eu tenho que caçar ela, porque eu não sei quem é. Pode caçar. Por exemplo, só sei que nada sei. Toda uma formação pra chegar nessa conclusão. Ele tava interpretando um oráculo. Tarô. E o que que um filósofo faz pra não se ferrar com a resposta que o... Vê a carta que sai. Só enforcado, não vai. Saiu, o namorado tem dúvida. Não. Saiu, solta, ótimo. A pergunta. Alguém sabe mais do que esse tal cara, o Sócrates? O Google. O Google também não sabe mais. O Google é um dos maiores filósofos que tens. Google é aquele número incrivelmente grande. Esse é dízima. Dízima é um número incrivelmente que não apara. Isso é Google. Pegar a colher doce de leite. Enfiar na geleia. Pegar a mesma colher. Passar de novo. E azeda. Esse é um mito? Vamos fazer essa filosofia pra cá. Não, o mito é outra. Dionísio a gente tá falando aqui. É. Dionísio. 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 Dionísio é o Deus. E Dionísio? Dionísio é um nome próprio que os gregos às vezes dão pra aqueles que tem alguma coisa a ver com esse Deus. E o que eu falei? Você falou Dionísio. E como é? Dionísio. E o que eu disse? Você já disse. Os fins justificam os meios. É um belo lema para um surubão. Comente. Quem faz a frase? Não vou dizer que é Maquiavel não. Mas fala, qual o problema? Que briga antiga tu, hein? Eu acho que tem sido ele a dizer isso pela primeira vez. Pelo amor de Deus, o homem escreveu um negócio. Pelo amor de Deus. O homem escreveu livros pra caramba, brother. Isso dizem que Maquiavel disse. Ah, peraí. Então o senhor questiona a Bíblia também? Você só vai encontrar a verdade da Bíblia se você questionar. Você só vai encontrar a verdade quando você aceitar Jesus. Você não tá aceitando. Isso tudo é falta de Deus. São os textos que a gente tem que perguntar. E quem que vai responder? O senhor gostaria de escrever um texto? Eu escrevo texto. Eu gostaria que alguém chegasse e falasse o nome dele? Você gostaria disso? Ou você faz com os outros o que não gostam que fazem com o senhor? Eu gostaria que perguntasse ao texto. Você vai ter que ler. Mas, senhora, eu tô até preocupada. O senhor não tem Tinder, não? Pode divertir? Um date platônico é aquele em que exploram sua caverna, mas você termina a noite desiludida? Comente. Caverna é pra você sair e depois pra voltar. Não, isso é albergue. Você vai no dente. Na caverna. Não é dente, é deite. Dente. Deite. Dioniso. Deite. 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 É deite é o cara. Deite é o mito. Deite, Dionisio. Dioniso, deite. Deite. Os estudiosos costumam desmerecer o período pré-socrático, mas ganhamos três copas do mundo nessa fase. Como o senhor explica isso? Comente. Hum... Se um aluno tirar zero numa prova de filosofia, ao questionar, anota. Ele pode levar um 10? Comente. Claro que pode. Faculdadezinha é fácil, hein? E seu trabalho é pensar? Seu banheiro é o escritório? Onde você colocou? Ele é importante, não é? Na faculdade do pensar. Filosofia concreta, entender a realidade da matéria, a consistência da matéria. A consistência, às vezes, prejudica. Um filósofo de língua presa é o quê? Um filofofofofo, sacanagem. Aristóteles era um filósofo de língua presa. Cara, sabe o que eu acho muito escroto? Você falar de um cara que está morto, que não pode vir aqui e não pode falar nada. O que os filósofos mais fazem é criticar os outros filósofos. Caramba, Aristóteles é um cara tão do bem, caraca. O homem morreu, se olha a língua presa, não sei o quê. E o Manifesto Comunista seria um belo bordão por cumpade o Washington com a mente. Platão, por exemplo, é um apelido. Quer dizer, o cara... Fala um dele, Jorge? Faz uma pesquisa no Google, aí que você encontra. Platão! Se rendendo a Google! Platão e o senhor se rendendo ao Google. E durante uma aula de filosofia, quantas pessoas dormem e depois se justificam dizendo que estavam de olhos fechados refletindo com a mente? Eu fazia isso em todas as aulas de filosofia. Senhor, tu não estuda nessa faculdade, não é, senhor? Que golpezão bacana nos teus pais. A gente questiona tudo para entender melhor. Isso não é questionar, isso é ser virginiano. E se chamar um filósofo para jantar, ele vai bater um Platão? Kant foi o primeiro participante do The Voice Brasil, comente. E em rave de filósofo, geral fica loque. E quando me vem um raciocínio errado, o melhor é que eu descarte? É o nome da minha lixeira pessoal. Mas aí o senhor põe nos seus órgãos, é picávaros! Como é que o senhor... E a filosofia de Francis é de estar de bacon à vida? E ao sair do banho, o senhor usa o roupão e Thomas Hobbes? Não me acha que ainda está sério não, quando eu estou te cercando daqui. E um filósofo que faz uma baita de uma reforma protestante, enquanto faz belo e são, mas é um Martinho Lutero da vida? Tem que cuidar quando ele for traduzir a Bíblia de novo, né? O Martinho da vida traduziu a Bíblia? O Martinho Lutero não traduziu para alemão? O Martinho Lutero, na época do iluminismo... Está bolado que eu sei, né? Não está, não? E o senhor conhece a obra do filósofo grego Kessifodas? Kessifodas? Epícoros. Não, Kessifodas. E se a gente não pode banhar no mesmo rio duas vezes, quando que começa a feder? Desistiu, né? Tem os cínicos também. Não, os cínicos são cínicos. Não, são filósofos. Não, são cínicos. Então, é uma corrente. Os falsos são filósofos, os cínicos são... Não, quando eles falam na cara, eles são cínicos. Não, eles são escrotos. E bastante esgrossos. E o que é mais fácil de explicar? O sentido da vida ou mais de cinco temporadas do Vai Que Cola. Muito obrigada, senhor! Muito obrigada!